Tá todo mundo convidado para o Gonza Alegria. No dia 10 de outubro, a Avenida Anacosta em Santos será palco de uma grande festa ao ar livre. Serão muitas brincadeiras e guloseimas para a garotada. Além de cultura, lazer e conscientização sobre o uso da água para toda a família. Venha brincar e se divertir em uma tarde incrível. Dia 10 de outubro, sábado, a partir das 2 da tarde no bairro do Gonzaga. Gonza Alegria. Desperdício de água não é brincadeira. Alegria.